Fala galera do E-Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nelson Iraola e hoje eu trouxe uma review, pelo menos a minha primeira review, sobre o fumo raro, um tabaco brasileiro, marca nacional, que tem muito a oferecer para a galera. Primeiramente falar um pouquinho sobre a marca, a marca raro surgiu um tempinho aí no mercado nacional e os seus primeiros votos foram muito criticados pela galera. O pessoal dizia que o fumo era muito seco, não tinha uma seção muito duradoura, a fumaça às vezes era um pouco rala, dependendo de quanto tempo você estava fumando. E eles ouviram as críticas da galera e mandaram esse novo lote para mim, com esse exemplar aqui que é de limão e menta. Eu já tinha experimentado o tabaco raro anteriormente nos primeiros lotes e eu não tinha gostado muito também, eu achei um gosto muito fraco, um pouco glicerinado, não era muito legal não. Mas eu falei essas críticas para o pessoal e eles falaram, ó, eu vou te mandar um novo porque esse ficou sensacional. Então eu vou dizer para vocês o que eu achei desse novo lote do tabaco raro. Para quem não sabe o tabaco raro é um tabaco Virginia, o mesmo tabaco utilizado na Star Wars, Fantage, a Ruca Fina, essas marcas bem conhecidas nossas. O tabaco Virginia originalmente é plantado mais nos Estados Unidos, não sei se é por causa do clima, provavelmente sim, e ele é plantado aqui no Brasil na região sul, uma região mais fria, acredito que o tabaco tem que crescer em uma região mais fria para ele ter as características de um tabaco para anarguia. Vamos falar primeiramente do cheiro? Para quem é do sul e conhece tererê e provavelmente conheça a erva curupi de limão com boldo, o cheiro é idêntico, idêntico, muito parecido mesmo. Para quem não conhece, lembra uma balinha de limão, aquelas com ervas, sabe? Aquelas balinhas de ervas com limão, aquelas balinhas pequenininhas que normalmente tem em consultório. O tabaco ralho vem nesse leaf slip lock pequeno aqui e de cara a gente já percebe que melhorou muito o melaço em relação ao primeiro lote. O cortezinho é bem pequeno, bem parecido com o Star Wars mesmo, bem parecido com o Ruca Fina. Me agradou em relação ao tabaco, me agradou muito. Eu estou fumando há uns 10 minutinhos aqui e agora vamos ver para vocês como está o sabor do tabaco raro. Eu já venho fumando ele há mais ou menos uma semana, desde que o pessoal da raro me enviou. E logo que ele chegou eu fiquei surpreso com o cheiro e assim que eu comecei a fumar, me surpreendeu mais ainda o sabor. É muito parecido com o cheiro, a menta ela não predomina no sabor, mas ensina a refrescância, você sente bem a refrescância da menta. E o sabor predominante é o limão. Não azedo, um limão meio, não sei explicar, é um pouco herbal. Ele é meio herbal esse limão, é diferente, não é um limão parecido com o da Masaya, com o da Roma. Sinceramente me agradou muito. Em relação ao outro lote, esse aqui está 10 vezes melhor, está muito mais gostoso. A fumaça aqui está saindo. Muito boa para você que é apaixonado por grandes nuvens de fumaça, com certeza vai te agradar. E cara, sinceramente, se a tabaco raro continuar nessa linha, se eles manterem esse lote aí nos próximos, com certeza é um tabaco que tem muito a oferecer. Eu ainda acho o preço um pouco salgado por ser um produto nacional, pelo que me parece estar sendo vendido na faixa de R$9 a R$12, eu acho muito salgado. Isso aqui tinha que ser feito para nós por R$5, isso aqui é Brasil, é feito no Brasil, eu sei que tem custos para fabricar, eu sei que não é fácil. Mas a partir do momento que eles começarem a ter lucro, eu acho que está na hora de baixar um pouquinho o preço. Se baixar o preço e continuar assim, com certeza tem tudo para ser um dos melhores tabacos para a gente ter aqui no Brasil. Espero que não seja proibido, porque provavelmente essa marca que eles colocaram aqui atrás não é registrada pela Anvisa. Se for pessoal tabaco raro, me informe, passe o registro para eu informar o pessoal, mas pelo que eu procurei não é registrado pela Anvisa, eles só colocaram uma notificação aqui, que é obrigatório pela Anvisa, mas não é registrado. Então vamos ver, vamos experimentar os outros sabores, você que já experimentou alguns novos desse lote, vamos esquecer um pouco o último lote, que realmente não agradou a ninguém, e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Vamos ver se essa semana provavelmente eu vou estar recebendo o de menta também, o Rafael também vai receber, provavelmente vai fazer uma review para vocês, para a gente ver se os outros sabores também se mantêm nessa linha. Então para você que está em dúvida se vai experimentar ou não tabaco raro, pergunte para o seu lojista se é o novo lote, se for, pode comprar sem medo, que com certeza está melhor que os outros. Certo galera, Fumo Nota 10, muito bom mesmo, recomendado a todos do Brasil aí, uma marca nacional de muita qualidade. Beleza galera, até a próxima review. Tchau.